é uma espécie de um scan shibainu aí né porque você conhece que essa galera tende a criar projetos aí para tirar um dinheiro ali rápido e e é isso ganhou ganhou não ganhou já ficou triste podemos afirmar que algumas coisinhas nos chama atenção que a cara de escana já já consegue perceber de cara né porém alguns sinais mostram que parece que tem muita coisa por trás disso exemplo do ex de novo e já tá listado lá né de cara um projeto que mal chegou assim e o volume tá sendo tudo articulado por lá é um negócio muito estranho né Será que o negócio tá botando para quebrar lá ou tem interesse por trás disso colocou ali em tendência no coinmarketcap para ganhar mais visibilidade né e quando você observa o gráfico dele desde sua chegada foi o fundo ou seja houve uma articulação ele foi listado teve aquele hype e a galera depois da listagem viu que ele não ia ter mais nada saiu e interessante a data também né no dia 17 lembrando que hoje é dia 28 basicamente 10 11 dias depois uma semaninha e meia ele se encontra no fundo ali tentando realizar a movimentação temos que reconhecer o volume de 4 milhões de dólares mas é aquilo maioria movimentado numa plataforma que tá listando essa rapaziada que mal chega do nada então é uma articulação da plataforma muito estranha né e pela sua historicidade já tá no 80 por cento também se torna algo muito estranho e capitalização não tem muito né 50 mil dólares ali com uma sensação e movimentação muito estranho você chega aqui no coinmarketcap olha ele em tendência e fala vou entrar mas você vai entrar sem ao mais ou menos estudar pode se tornar um risco até o próximo vídeo